Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Sofia, sejam muito bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje eu tô aqui com mais episódios nessa série de Star Valley Comodos. Espero muito que vocês gostem, deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e bora pro vídeo. Ainda sem som, mas bora lá. Uma explosão durante a noite, dia de sorte suprema sim, gente. Então bora lá. Olá, sou o Susan, proprietária da Fazenda Esmeralda na Ferrovia. Eu estou presa lá sozinha desde que a Jojo causou o deslizamento de pedras, então estou com um pouco de febre de cabana. Feliz por finalmente conhecê-la, Sofia. Deve passar de visite a Esmeralda, a minha Fazenda da Esmeralda, né, traduzindo aqui, quando tiver tempo. Deixa um shorts do prefeitão, então tá bom. Aqui, então bora fazer o checklist desse negócio aqui. Duas galinhas, então fica até o final do vídeo pra saber quem vai ser as galinhas. Fica até o final. Pra esse episódio eu vou colocar aqui, galera, nível 90 das minas pra gente continuar descendo, ok. Como meta também eu vou colocar 5 aspersores. Vai pegar também um carrinho de viagens, então um carrinho de viagens. Punk, mas a gente podia colocar como objetivo aqui. Acho que pro episódio de hoje tá um bom, um bastante objetivo. E hoje é dia de sorte, então não vou desperdiçar essa sorte e vou nas minas também. Em busca do meu ourinho pra gente fazer pelo menos 5 aspersores. Se a gente conseguir mais, seria um bem melhor, né, mas é isso. Gente, lembrando que aqui na descrição do vídeo tá o link da minha loja. E do meu e-book, exatamente, eu lancei um e-book semana passada. E lá tem dicas pra iniciantes. Então assim, se você tem aquela preguicinha, acabou de chegar aqui no canal, não quer ver tantos vídeos assim, sabe. Se você não gosta mais rápido do objetivo, acesse o meu e-book, tá bom. O preço tá super bom. E lá tem dica pra iniciar, assim. Chegou no Star Wars, não sabe o que fazer. Esse e-book é pra você, porque lá tem dicas maravilhosas, tá bom. Sei que eu sou suspeita pra falar, mas não estou brincando, tá. Sarrino de viagens, acabei de ver esse crime. Vou usar ao meu favor o spa, gente. Vou dar uma paradinha. Olha o spa que bonitão. Uma paradinha aqui, rapidinho. Corre. Ó, pulando vai mais rápido, viu. Gente, passei o dia aqui e a querida decidiu. O ódio mortal por essa fada vagabunda. Tipo, ajuda, ajuda. Porém, é legal colher tudo junto, né. Aqui fica meio... Hoje é aniversário da Jazz. Não completamos nada ainda. Mas aqui a gente já consegue fazer um aspersor, gente. Faz difícil. Ah, tá. Entendi. Entendi o erro. Bom, tô. Pode afinar tudo, eu acho. Não tem problema, não. Agora é regar tudo. Ai, gente, olha tudo que cresceu. Que ódio. E hoje é um dia neutro. Hum, eu acho que hoje eu vou, então, vou buscar as outras coisas, né. Fazer as galinhas, enfim. A gente chegou no nível 85, né. Então, acho que foi uma metade de um caminho andado já. Bom, pelo menos é menos coisa pra eu regar, né. No fim é bom e ruim, né, galera. Isso de ter passado a fadinha. Gente, meu jogo tá sem som ainda, tá. Perdão mesmo. Que ódio. Odeio quando dá esses bugs, sabe. Às vezes do fone mesmo. Tipo, ah, às vezes o jogo, tipo, ah, deu um errinho no jogo e aí tira o som do jogo, sabe. Isso acontece com milhares de jogos. É, não é nem culpa do jogo. Às vezes é do sistema mesmo. E aí acabou acontecendo aqui comigo. Ah, Lisboa. Reguei ela. Ah, pessoal, aproveitando esse vídeo, eu gostaria de mandar um salve, um abraço, um beijo, tudo junto e misturado, para o Amigo Beleza. O Amigo Beleza, o Olá Amigo Beleza é o nome dele aqui no caso do perfil. Ele se tornou um membro avançado. E eu vou te explicar o que é um membro avançado. O membro avançado tem muitos benefícios, tá bom? Aconselho você a dar uma olhada na página membros aqui do canal pra ver todos os benefícios dos membros. Temos o fazendeiro inicial, que tem seus certos benefícios, e o fazendeiro avançado, que além de ter os benefícios do fazendeiro inicial, tem os benefícios dele exclusivo. E um deles é um salve. Tem vídeo de aniversário pra você, claro, se você continuar membro até o seu aniversário, né. Se você querer que eu te mande parabéns no seu aniversário, não vai rolar. Você tem que continuar membro pra chegar esse feliz aniversário, um vídeo pra você. Enfim, então, se você quer ser membro, eu aconselho você a dar uma olhadinha, tá muito legal. Todos os benefícios, enfim, tô gostando bastante de tudo. Então, dá uma olhadinha e muito obrigada, então, Amigo Beleza, por tudo. Você é realmente um amigo muito beleza. Eu falo isso sempre e volto a repetir. Porque o Amigo Beleza me ajuda em muita coisa. Vendo um pouquinho aqui, senão eu vou ficar pobre. Não coloquei isso na nossa lista, mas bora lá pro bosque secreto. Depois eu vou voltar a pegar um pouco de madeira e... Ah, vou comprar as galinhas. Vamos comprar as galinhas. Eu não peguei presente pra Jess. Vou dar uma uva pra ela, se não me engano ela gosta. Ela tá ali ainda. Comprar galinha. E vamos dar a nossa primeira galinha para o Leon. Leon. Ó, tô colocando aqui, tá, gente? A ordem que pediram, tá? O primeiro que pediu até o último que pediu. Mas hoje eu só vou colocar dois, tá bom? E aí, mais pra frente eu vou colocando mais pessoas. Seu nome tá anotado aqui, tá bom? E o próximo é o Carlos, pessoal. Tá bom? E a nossa próxima galinha já tem nome também que me pediu. No caso, eu tô gravando hoje. Ele me pediu hoje de manhã. Então, é... Logo, logo você entra aqui também como galinha, tá bom? Não vou esquecer de você. Fique tranquilo. Vem comigo. Eita, Lele. Diferente aqui, né? Eita, que cogumelo é aquele ali? Cogumelo venenoso. Ó, achei já o que queria. Vocês viram, né? Bom, aqui tem mais madeira de lei. Ó o santuário onde ficou agora. Nem sei onde ficou o rio. Olha esse labirinto. Me perdi já. Bom, aqui não tem pra onde ir. Eu acho, pelo menos, né? Nossa, tô gostando. Um pouco confuso. Acredito que é aqui que a gente vai pescar os pe... Ó, ó, ali, ó. Vocês viram? É bug isso aí? Isso aí é bug. Bom, vamos pegar aqui as madeirinhas. Se eu não me engano, a gente tem que doar ainda. Ah, não tem mais que doar madeira, né? Ah, então nem precisa, não. Tá pegando. Um trem tá passando no vale. Putz, deixa eu chegar lá. Ó, tem aqui pra descer. Ixi, pera aí. Bora pegar aqui. Caramba, que lugar gigante. Tem mais descida. Aqui eu não sei. Pra onde que dá aqui? Ai, a cadeira ficou lá. Caramba. Muito legal. Ó, pegamos ali a galinha. Eu não sei se a gente já conseguiu completar tudo, né? Porque a gente já tá no nosso segundo dia do episódio. Ixi. Eita, voltou a cena do Lewis lá. Aquela briga, sabe? Bora lá, então. De novo. Sobre ela. Devíamos fazer caminhadas com mais frequência, você não acha? Sim, é bom tomar um pouco de ar fresco e relaxar por algumas horas. Ah, estamos aqui de novo. Sim, de alguma forma sempre acabamos aqui. Vixe. Eu sempre pergunto, por que a casa do Penhasco ainda não foi vendida? Tem uma vista tão bonita. Eu gostaria que Lewis nos deixasse consertar a casa. Isolado e com uma vista dessa seria bastante preço. Ouvi dizer que o dono deixou a aldeia há anos atrás e desde então era considerada abandonada. Eu me pergunto, o que fez o dono deixar? Boa pergunta, provavelmente nunca saberemos. Mas é triste que ninguém tenha assumido e agora a madeira está apodrecendo. A madeira precisa ser tratada pelo menos a cada cinco anos. A cada dois seria ainda melhor. Você se acerta, mas acho que não há nada que possamos fazer sobre isso. Tem tanto potencial. Ei, Robin, o que você faria com ela se pudesse colocar as mãos no título? Eu acrescentaria um segundo andar e construir uma varanda. Boa ideia. Que tal algumas grandes janelas panorâmicas? Perfeito, digamos... Perfeito, vamos construir um belo pátio também. Oh, que tal pintar de azul? Ok, uma ceninha bem legal. Vamos embora... Ah, vou deixar você aqui? Tá, cadeira? Do dia nós volta aí, tá? Olha isso, o cogumelo. 60, é pouco. O quê? Que bosta é essa? Espalha um odor fedido que atrai inseto. Tô em choque. Simplesmente em choque. Bom, eu vou limpar a fazenda. Ah, eu tenho que dar um aniversário presente pra Jessica. Vou levar esse item aqui no centro comunitário, eu acho. Dá aquela guardadinha nos itens, rapidinho. Guardar um cogumelo. Tá, tá acabando de fazer as coisas aqui. Vou vender esses aqui. Eita, precisava daquele cogumelo? Não sei. Depois a gente volta lá e pega mais uma cena aqui. Esse aqui é de Hitsides Village. Bora ver. Ah, não é não. Querido, isso é embaraçoso. Há quanto tempo ficamos fora sem saber pra onde ir? É do... Iastscarp. Ah, deixa eu pensar. Talvez pudéssemos... Hum, então? Sim, estamos perdidos. Espero que alguém passe por aqui para pedirmos informação. Eu aqui de brotinho. Oh, minha jovem. Será que você poderia nos ajudar a encontrar o caminho para o teleférico? Parece que perdemos o caminho. Teleférico? Ah, esses são de Hitsides. Ah, isso é muito nobre da sua parte. Obrigado. Oh, não. Não somos turistas. Não faz muito tempo que desde que é a última vez que voltamos. Estamos viajando ao redor do mundo. Por razões. Oh, sim, o teleférico. Então você poderia nos guiar até lá? Lamentamos muito te incomodar com isso. Tudo bem, filha. Não faço nada mesmo. Só ler. Que engraçado eles estarem traduzidos lá. Ah, então é aqui que ele estava. Muito obrigada. Oh, desculpa. Esquecemos de nos apresentar. É um prazer conhecer você. Ah, você é Sofia? Então você é a nova fazendeira que se mudou para o vale? Minha irmã mencionou você em uma das suas cartas. Você nos ajudou bastante, Sofia. Nós realmente apreciamos isso. É realmente muito embaraçoso esquecer o paradeiro da nossa própria cidade de Natal. Tudo bem, então acho que melhor irmos. Nos vemos por aí, Sofia. Até. Então você está me dizendo que você largou o prato que estava lavando porque estava animado para o telefonema de alguma... Teria. Quê? Então você está me dizendo que você largou o prato que estava lavando porque estava animado para o telefonema de alguma loteria? Agora me indica. Quanto você ganhou? Será que vai cobrir o prato quebrado? O prato que eu disse ser o meu prato favorito? Agora, querida. Correção. Era o meu prato favorito. Já se foi, querido. Despedaçado. Tudo pelos míserosos 20 ouros que você ganhou na loteria. E o bilhete da loteria custou 25, querido. Mas por... Ei, cuidado onde você... Ih, ficou chogada. Ollie? Mana? Ei, o que houve? O que está acontecendo? Ei, Olga, Berti. Cavalos fomejantes, vocês dois. Vocês voltaram. Lamentamos não ter informado vocês antes, Ollie. Estava meio que... Eu tenho tanto, tanto para te contar e te repreender, meu irmãozinho. Meu irmãozão. Agora, mas... Agora não. Ollie? Ei, por que seus lábios estão tremendo? Você está bem... Olga, abraça quem põe. Sente sua falta, seu grande idiota. Nossa. Ollie? É bom ver você também, Malaya. Vocês estão... Como estão suas pernas? Já se acostumou com elas? Faltando... Faltando o seu de... Olga. Não estamos sozinhos. Eita, será que ele perdeu a perna? Oh, Sofia, não vi você aí. Você não ouviu nada. Oh, e acredito que você já... Até onde estava o telefério. Nós meio que esquecemos de onde estava. Bem, já faz tempo. Já faz tanto tempo. Sobre esse assunto, faz muito tempo que sua filha não vê vocês dois. Vocês dois deveriam se apressar e ir até ela. Vixe, a irmã cuida das filhas. Da filha deles. Como está nossa doce menina? Eu não sei como me aproximar dela agora. Ollie, para de ficar emburrada e vá logo se encontrar com ela. Oh, sim, temos que ir. Obrigada mais uma vez, Sofia. Vamos encontrar nossa filha. Então vai lá. Eles foram para a Ritside. Gostaria de segui-los? Oh, você veio com a gente, Sofia? Eita. Eita, cena continua real. Por que está em português? Por que vocês dois estão nervosos? Ela está bem ali, logo ali. Por que vocês estão se escondendo aqui? Cadê ela? Olga, já faz tanto tempo. Não, nós a deixamos com você há nove anos. Ainda me lembro dela chorando profundamente quando partimos. Não sei como me aproximar dela. Não fomos capazes de dizer a verdade a ela antes. Mas acho que deveremos em breve, querida. Algum dia, querido. Vocês dois vão descobrir isso eventualmente. Mas por agora vocês não devem ter medo de encontrá-la depois de todos esses anos. Tenho certeza que ela se sente muita falta de vocês dois. Não se preocupem. Tenho certeza de que a pequena Alissa entenderia vocês dois. Meu Deus! A Alissa é filha dele, senhor. Obrigada, vocês dois. Não consigo parar de ficar nervosa. Ok, segunda tentativa. Espero que essa nova música soe bem com a oitava mais alta. Isso é... A voz da sua filha é mágica, não é? Você não sabe o orgulho que a nossa família tem dela. Nossa pequena Aline, querido. Essa é a nossa filha. Ela deve estar cantando, mas eu estou sem som. Ufa, acho que precisamos tomar um ar. Titia? O que você está fazendo aqui? Não me diga que você e o tio e o Bert estão bisbilhotando enquanto eu canto de novo. É embaraçoso. Ó, não acho que seu tio e eu estamos sozinhos neste momento. Mais pessoas ouviram isso? Isso realmente é embara... Ó, olá, minha querida. Eita. Mamãe? Nossa pequena Aline. Mãe, pai. Ó, minha Alissa. Minha querida Alissa. Você cresceu tanto. Nós sentimos muito por deixá-la para trás tantos anos atrás. Sentimos muito. Mãe? Está tudo bem? Tenho certeza que você teve seus motivos. Estou feliz que vocês dois voltaram. Ai, amei. Nossa, eu não sabia da existência da cena. Temos muito o que colocar em dia. Você cantou lindamente, minha querida. Mãe, vocês também ouviram aquilo? Isso é realmente embaraçoso. Muito linda essa cena. Eu não sabia da existência dela. Vai deixar o vídeo um pouco mais longo, tá bom? Mas eu espero que vocês entendam que faz parte do roteiro. Mas, nossa, gente. Sério? Que fofinha esse. Amei. Bom, bora continuar aqui. Agora eu vou até fazer mais rápido aqui os dias. Porque essa cena realmente ocupou bastante do nosso tempo. E tem mais uma. Garanto que não há nada como se preocupar, prefeito. Ah, essa cena aqui é padrão. Essa cena aqui é padrão. Então, não tem novidade nessa cena. É a cena padrão entre o Morris e o prefeito, tá? Vamos ver aqui o mapa. Vamos lá entregar o presentinho para a menininha. Ai, para o meu aniversário. Valeu. Ai, eu vim se te goste de uva. Poxa, todo esforço para bosta nenhuma. Vendinha hoje básica. Cena de novo. Bom dia, Sofia. Linda manhã, não é? Claro, querido. De qualquer forma, vim aqui para lhe dizer que finalmente reabriri a loja de sementes de pomar. Ruxinol. Ruxinol. Venderei árvores frutíferas estrangeiras e exóticas lá. Exatamente como que você vem plantando em nossa fazenda. É, é... Espero que você possa nos visitar em breve, companheira de fazenda. Caramba. Bom, próximo episódio, o Ritside vai estar, Deus quiser, funcionando. Traduzido, gente. Porque... Meu amigo beleza me ajudou. Tá bom? Ele me ajudou. E... É isso. Muito obrigada, amigo beleza. Tá, amigo? Muito amigo beleza. Eu vou construir hoje nossos primeiros aspersores. Hoje tem caixão de viagem. E hoje não é um bom dia para ir nas minas. Então, infelizmente, a gente só chegou no nível 80, sim. Esse outro objetivo aí das minas do nível 80. Fica para um próximo dia. Porque, como eu falei, não adianta muito a gente tentar evoluir as minas sem dia de sorte. É... Com ela estando tão longe, tá? Porque se ela fosse mais perto, facilitaria até a gente ir para as minas. Mas ela fica muito longe, gente. Então, assim... Difícil, sabe? Difícil. As galinas, nem falei com elas ainda. Eu vou soltar elas hoje. Não comprei comida também. Seja igual eu. Gente, seja não. É... Ó, não vai dar 5 aspersores. Vai dar 4, porque é a quantidade que eu tenho. Mas já ajuda bastante 4 aspersores, né, gente? Coloquei já 2 aqui. Bora ver as galinas. Vou soltar elas aqui. Ó, Carlos! E, ó, mostra aqui, né? E a gente ganha experiência também, tá? É em cultivo? Experiência em cultivo? Vou depois chegar tudo. Hoje tem carrinho de viagens. E depois eu vou pegar madeira aqui na nossa fazenda. Ah, e vou comprar também ali comida na Marni pras galinhas, né? E é isso, gente. E aí a gente tem nossas primeiras galinhazinhas. Logo logo termos patos. Enfim, já coloca aí se você quer ser vaca, porco, sabe? Animais de celeiro. Porque a gente já tem bastante animais de galinheiro. Bastante pessoas querendo ser animais de galinheiro. E tá faltando, gente, pros celeirinhos. Então, se vocês puderem ser, comenta aí. Se vocês quiserem, é isso aí, tá bom? A galina! Acho que eu peguei duas marronas. Isso é um erro, mas depois eu compro a branca. Eu posso colocar aqui? Não. Podia dar, né? Finalizei meu dia aqui e lembro que não vendi nada. Mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal e compartilha com os amigos. Beijo todo mundo. Tchau, tchau e fui!